Um é pouco, quero mais, sempre queremos o dobro Quem tem pode, quem não tem, por favor não cresce O olho recalcado me persegue e as menina me segue Mas se for pra causar problemas, então me delete Mas se for pra causar problemas, tá ligado? Da vida não quero só dinheiro, quero paz e felicidade Pra todos quero igualdade e um pouco de sacanagem Pois é, sabe como é, ser feliz é o nosso lema Seja com ou sem dinheiro, pra nós isso não é problema Porque em algum dos tem nada, só com amor dos meus pais E se hoje sou o que sou, é porque aprendi a querer mais E não, para por aí, aprendi a também não desistir Seja o que vier pela frente, vou pra cima Assim sem limite, não me acomodo com as situações do dia a dia Porque isso não é pra mim, é pra quem perdeu prazer pela vida Então seja sempre o melhor, sobre aquilo que você visa Porque se é feito com fé em Deus, pode parar Que isso multiplique, hein? Um é pouco, quero mais, sempre queremos o dobro Quem tem pode, quem não tem, por favor não cresce O olho recalcado, me persegue e as menina me segue Mas se for pra causar problemas, então me delete Então me delete Um é pouco, quero mais, sempre queremos o dobro Quem tem pode, quem não tem, por favor não cresce O olho recalcado, me persegue e as menina me segue Mas se for pra causar problemas, então me delete Mas se for pra causar... Tá ligado? DJ Wilton, pesadão